E ae pessoal, beleza? Sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal, de volta com Aladdin do Game Boy Advance. Vamo lá. Eu não vou ler isso ai não. Quem quiser ler, fique a vontade. Agora vamo. Eu tenho que tomar cuidado com esses negócios aqui. Opa. 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 Tem que tomar cuidado com eles não morrerem. Opa. 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 Não, eu coloquei para cima porque você não foi. Caraca! Agora foi! Perdi! Tudo bem, tudo bem. O que foi? Lá embaixo? Tá bom, vamos descer. Eu que não vou cair com tudo, né? Devagar aqui, vai que apareceu tudo. Outra caveira aqui, né? Opa! Nossa! Vou tentar de novo, né? Será que eu tenho... Tá, perdi o... Perdi o bagulhete lá. Eu lembro que a tela agora seria de água. Pelo menos o Super Nintendo era de água. Perdi um pão. Eu que não vou me sacrificar para pegar aquilo ali não. Desculpa aí, mas eu não vou. Nossa! Ufa! Eu espero que seja da água, né? É, seria essa no Super Nintendo. Se eu não me engano, eu tenho que passar por baixo do negócio aqui. Caraca! E aí morre a gente abaixa nesse Agora vou tentar pegar o paninho lá, que aquele paninho vai ser útil. Pode não aparecer, mas esse aí é útil. Agora vamo lá, machado. Nossa, tô tremendo. Não é tremendo. Com medo de errar aqui. Mãe. Esses morcegos estão me matando. Vou fazer esses morcegos. Opa. Tem que aprender a mexer direito nisso aqui, senão eu vou morrer direto. Vou esperar um pouco. Pronto. Eu não acredito no mesmo morcego. Tentei. Não. Eu não vou gastar todos os meus créditos aqui. Tentei uma tentativa. Tentar ficar o mais concentrado possível. Coisa que é difícil. É. De novo. Nele. Morcegos assassinos. , 했는데zCap gehee. eu tenho que rir né? , moschina que uma , rirqueza. . Vou tentar não morrer agora. Não vou nem pegar aquela vida lá. Indireto. Consegui matar. Ótimo. Opa. Errei ali. Tudo bem. Errei ali. Tudo bem. Pronto. Cheia a lâmpada. Ótimo. Ah, Bruno. Não sei, ó. Nada. Tá bom. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.